Faltam 58 dias para a Copa do Mundo na Rússia e no Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus, os moradores já começaram a enfeitar a Rua 24 de Agosto, uma das que mais chamou a atenção em época de Copa. E olha, a ornamentação deve custar 100 mil reais. A rua é a 24 de Agosto, mais conhecida como a Rua da Copa. A bandeira do Brasil, a principal, claro, já está pronta. Mas o trabalho ainda é intenso, porque serão 252 metros de ornamentação. A gente vem fazendo essa brincadeira desde 2002, só que tomou uma dimensão muito grande. A gente começou a se organizar cada vez mais e a coisa tomou uma dimensão que fugiu do nosso controle. Hoje a rua é conhecida como a Rua da Copa, a gente recebe visitantes de vários bairros de Manaus. Na última Copa nós recebemos aqui turistas, recebemos imprensa nacional, imprensa internacional inclusive. A ornamentação é feita com a ajuda dos moradores da comunidade, como o seu Raimundo Nonato. Muito, muito, muito gratificante. Faz parte da nossa família aqui do bairro. Nós fazemos amarrar as bandeirinhas, né, e ajudar os meninos a levantar aqui, né, e te desvirar tudinho. E depois que te amarra, vem naqueles pauzinhos, daí traz pra cá, pra frente. Mas o Brasil tem que trazer o Hexa, né, dona Marisa? Tem, mano. Pelo amor de Deus, que de 7 a 0, nem pensamento. Que ficou na história. A Rua 24 de Agosto é a primeira a ser enfeitada para a Copa pelos comunitários. Mas para quem pensa que não há despesas, a estimativa de gastos para ornamentar toda a rua para receber o Mundial é de 100 mil reais. É, o custo não é baixo realmente. A gente faz todo esse esforço. E como eu disse, só é possível graças ao empenho dos moradores e também aos visitantes que vêm aqui durante os domingos, e aos nossos eventos, todo domingo a gente faz um festival de peixe, né, onde a gente vende peixe frito, peixe assado, churrasco, né. A gente coloca aqui várias atrações musicais. Quem quiser ajudar com a ornamentação pode comparecer aos eventos realizados aos domingos, sempre a partir do meio-dia. Agora a gente muda de assunto e fala de uma situação absurda. Policiais militares denunciam que tiram dinheiro do próprio bolso para fazer a manutenção das motocicletas da corporação. Elas estão sucateadas e põem em risco a vida de centenas de PMs. Moto por si só já é um veículo perigoso. A manutenção deve estar em dia para garantir maior segurança ao condutor. Iluminação, motor, suspensão e principalmente pneus precisam estar em bom estado. Se isso for negligenciado, o risco de acidente é quase certo. Isso pode causar um acidente, né, derrapagem, uma deficiência de frenagem também, né. Isso aí pode causar muito. Foi a falta de manutenção que causou um acidente com o cabo do batalhão de trânsito, como mostra essa conversa no grupo de WhatsApp do Batran. Outro dia, o cabo Castelo sofreu um sinistro devido às más condições da motocicleta e também devido ao período de chuva, que duplica as condições adversas na via. Chuva e sol, estamos sempre prontos, mas diante da situação desse sucateamento, fica inviável o cumprimento da excelência do nosso trabalho. Os policiais dessa unidade são os que mais utilizam motos. Muitas estão com pneus carecas e dezenas de outros problemas, como mostra esse documento. O PM alerta, além do pneu careca, a motocicleta está com os aros empenados, bateria danificada, sistema de embreagem com mau funcionamento e problemas na suspensão. O documento dessa outra moto mostra que, além dessas avarias, ela ainda está sem o giroflex e a sirene não funciona. Até capacete falta para os policiais, que precisam procurar peças em motos de outras unidades para não comprar com o próprio dinheiro, como mostra essa conversa entre os PMs. Porventura aí, a piruação, não tem como conseguir também mais lâmina não, tendo em vista aí que o aro da minha moto está todo empenado. Mano, com relação à lâmina, dá uma volta lá no CM, tem um bocado de motos lá. Se tiver alguma com a lâmina boa, aí informa que a gente faz um documento solicitando lá que eles façam a troca lá. Segundo um oficial que preferiu não se identificar, as motos são repassadas aos PMs sob cautela e podem ser usadas dentro e fora do expediente. Até 2016, toda a manutenção era feita por essa empresa que mantinha um contrato com o governo do Estado. Fomos comunicados pela secretaria que não ia mais se renovar do contrato, né? E pelo que nós ficamos sabendo na época, por conta da situação financeira que o Estado vinha passando, certo? E aí, de então, nós deixamos de fazer os serviços das motocicletas e eu não tenho conhecimento de como eles estão fazendo essa manutenção agora. Desde o fim do contrato, há quase dois anos, são os próprios PMs que arcam com a manutenção das motocicletas. Eles compram as peças, como mostra esse recibo, e ainda arcam com a manutenção preventiva das motos. Essa é uma das oficinas onde os policiais fazem o serviço. Ela fica na zona norte de Manaus. Não, os caras mesmo, os policiais mesmo. Os que andam na moto mesmo. Trazem muito? Trazem. E quem é que paga esse serviço? Eles mesmo. Mas do dinheiro do quartel ou do dinheiro deles? Não, deles mesmo. É, mas... Faz só o básico, né? Também só kit de transmissão, quando não está mais prestando mais. Ou, às vezes, só atira uma hora da corrente, aí roda... a corrente cai na frente, eles vêm, ajeitam e... Isso, a média, qual é o custo desse tipo de manutenção? O kit de transmissão está em torno dos... o mais barato, 60, 80 reais. O mais barato. Tentamos ouvir o comandante-geral da Polícia Militar para entender o problema. Porém, nenhum de nossos pedidos de reportagem foram atendidos. No entanto, nossa produção teve acesso a áudios que mostram uma ordem do comando-geral para que todas as motocicletas que não estão em condições de rodar e estejam acauteladas aos PMs sejam recolhidas às suas respectivas unidades e só fossem utilizadas no horário de serviço. A determinação do comandante é que todo mundo deixa a MT lá, todo mundo deixa a MT. Quem não puder deixar agora, deixa amanhã de manhã, eu vou estar lá cedo para receber. Alguém falou na mídia aí, falou com alguém na imprensa que a escala estava puxada, que não tinha manutenção de moto, tinha que tirar do bolso para fazer manutenção. Chegou no ouvido do comandante-geral, a mídia estava ligando para ele para saber informações, aí o coronel mandou recolher todas as motos. A PM possui aproximadamente 600 motos. Muitas foram doadas em 2011 por duas montadoras do Distrito Industrial e são empregadas no programa Ronda no Bairro. Desde então, elas vêm se acabando sem a devida manutenção. Hoje, no lugar das ruas, ficam assim, jogadas nos quartéis. Nossa produção tentou novamente contato com a Polícia Militar do Amazonas e também com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Mas, infelizmente, até o fechamento desta edição, não tivemos resposta. O Jornal e Tempo de hoje termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h15 ao vivo. Até lá. Legenda Adriana Zanotto